Faz a batata de Marechal? Demorou então! Bora lá! Pra de Marechal tem que ter calabresa e bebo. E o segredo é só tirar a batata do freezer na hora que o óleo estiver bem quente. Já vou levar tudo junto pra fritar até ficar bem douradinho. Depois temperar com sal. Simbora começar a base desse prédio com marmitex. Agora é sacola, né pai? No meio vou tacar requeijão. E eu cheddar. Sobe as paredes e acelera aí que a fila tá grande, pai. É pra já, meu patrão. Acabou, né pai? Só que não, ainda vai rolar um franga passarinho. Tá aqui o seu. Opa! Peraí que falta mais uma. Agora eu quero saber, você conseguiria amassar um desses? É eu! Ih, olha lá, pai.